Olá, pessoal do Talknejo, eu estou aqui hoje na casa do Tiago Meireles, vamos contar um pouquinho da história dele, seja bem-vindo, Tiago, um prazer falar com você, fiquei sabendo aqui que ele também é jornalista, então não vamos ter problema em conversar, né? Não, o papo vai ser bom, vai ser gostoso, e essa questão de ser mais solta, né, aproveita já fica mais legal a entrevista, né? Sim, só faltou aquela cerveja, né, que aqui tá quente. Jesus amado, fala não que a garganta até seca nessas horas. E eu nem bebo, né, gente? Tiago, então vamos começar pra vocês aqui do Talknejo, vamos falar dos novos lançamentos, alô, Imbira, né, e também vamos contar quem é o Tiago Meireles, recebemos algumas fotos suas de infância, sei que você é do Espírito Santo, né, então fala um pouquinho pra mim quem é o Tiago Meireles, desde quando tá aqui em Goiânia, com esse novo lançamento, o que que nossa audiência pode esperar e o que que é de mais gostoso no Tiago Meireles em questão musical, que é aquela música mais dançante, aquela música alegre, que faz o pessoal dançar, romântico. Ele vai contar tudinho pra vocês. Bom, gente, primeiramente é um prazer estar aqui com você, recebendo você aqui em casa hoje, né, eu vier até em casa, cara, isso é maravilhoso, é um cantinho onde eu gosto de ficar muito, né, até falei com você aqui nos bastidores, eu gosto de ficar muito nesse lugarzinho aqui, concentrado, trabalhando durante o meu dia, e falar do Tiago, o Tiago é um cara que nasceu no Espírito Santo, da roça, sabe, da roça, da roça mesmo, né, minha família ponhava café na roça e tal, então assim, a gente tem uma, tem uma história bem legal, comecei a música com 12 anos de idade, dentro da igreja, porque mais a igreja colocava aquela viseira na gente, a gente falava, pô cara, eu quero saber mais sobre música, né, a igreja travava um pouco, aí eu tive que sair pra conhecer mesmo o mundão afora, e aí comecei mais, comecei dentro da igreja, comecei tocando violão, depois fui o piano, então eu sou muito instrumentista, né, toco vários instrumentos, e o desejo de cantar, ele surgiu quando eu tava na faculdade, lá na UVV, lá no Espírito Santo, fazendo jornalismo, e aí eu levava o violão pro intervalo, né, e aí o pessoal falava assim, caraca, velho, você tem uma voz muito boa, vou te levar numa balada ali, aí me levaram numa balada, primeira vez que eu tomei uma cachaça na minha vida, então foi com 18 anos que eu comecei a entender qual que era o meu propósito, o que eu tava realmente, né, querendo dar música, foi aonde eu comecei a fazer uma participação especial, uma dupla minha padrinhou na época, me ajudou muito, e dali pra frente fui construindo aos poucos e comecei a compor e trazendo, e aí eu entrei numa banda, olha que interessante, a banda que eu entrei na época era um cover do Tradição, que era do Michel Teló, foi aonde eu iniciei a minha carreira profissional, né, e essa banda chama Garotos Tradição, era a tradição do Michel, era o Garotos Tradição, a gente era os Garotos Tradição, boy band, todo mundo bonitão, um lourinho, tinha um lourinho da guitarra, um que parecia o Luan Santana, eu não parecia com ninguém, usava um óculos fundo de garrafa na época ainda, mas deu muito certo, fiquei quatro anos, foi aonde eu comecei a construir meu público, em 2015 eu saí em carreira solo, nessa saída de carreira solo, já saí bem estruturado, né, compramos um ônibus e tudo mais, a gente foi galgando espaço, e no primeiro ano, olha que interessante, no primeiro ano, no 2015 foi isso, eu construí um número que eu não, não existia tráfego pago, né, 2,5 milhões de downloads no palco MP3, e veio o negócio acontecendo de uma forma tão natural e tão espontânea que eu fiquei muito feliz, e até a gente chegar agora no que, né, onde a gente tá chegando aqui, que é gravar esse DVD desse tamanho, são 15 anos no total já cantando, então, são 15 anos de carreira, e entre outras profissões, né, não sei se você chegou a ver, ela tem umas fotinha minha lá, fiz curso de avião, piloto de avião, então, mas a música sempre falou mais alto na minha vida, né. E quando você era criança, já tinha esse sonho latente de cantar? Tem alguém da sua família que canta, ou você é o primeiro? Ó, eu vou te falar assim, eu não sabia qual que era a minha origem musical, eu sempre fiquei muito perdido, sabe, gente? E aí um dia, meu avô, ele saiu da casa, abandonou a família, né, quando meu pai tinha 8 anos de idade, e eu não sabia qual que era a minha raiz, e um dia meu pai reencontrou meu avô, depois de quase 50 anos, 60 anos, quase 50 anos, meu pai reencontrou meu avô, e eu só vi ele uma vez, e aí nós fomos à praia, lá no Espírito Santo, fomos à praia, ele sentou na areia da praia, tava só eu e ele, meu pai tava no mar lá com meus irmãos e com a, e com a esposa, no caso a minha, né, a minha avó emprestada, e aí, cara, ele chegou pra mim e falou assim, Merelin, você sabe de onde vem o seu dom pra música? Eu falei assim, não, vô, queria muito saber, porque eu não sei, né, de pequeno eu nunca senti essa vontade, ela veio natural pra mim de 12 anos de idade, eu queria aprender instrumento, e aí ele falou assim, ó, vou te contar uma história, seu tataravô, ele era maestro de orquestra em percussão, seu bisavô era maestro de orquestra em cordas, e eu sou maestro de orquestra em sopro, eu falei, caramba, tá explicado, seu pai não conseguiu tocar nada, mas passou no seu sangue direto todos os instrumentos, então, eu falei, caramba, agora tá explicado, então aí o canto veio junto, né, pelo menos deu uma completada, né, o canto, e aí foi onde eu entendi a minha base musical, eu falei, cara, realmente, eu tinha uma raiz muito forte, né, musical na família. E aí, com o passar dos anos, o sangue, como a gente fala, né, veio esse talento aqui pra gente, pra Goiás, e Tiago, fala mais um pouquinho do, eu quero saber agora um pouquinho do Tiago atual, a Loimbira, como é que foi pensado esse projeto, como é que surgiu, vamos contar um pouquinho do... Vou contar então pra vocês o que aconteceu com essa coisa, pra eu chegar até onde nós estamos chegando agora, né, eu passei, tive outros empresários na vida, né, outro empresário na vida, só que aquela questão da ilusão, hoje o cantor, ele infelizmente ele passa por isso, eu acho que é um mal, né, assim, a gente acredita tanto no sonho da gente, que a gente sai acreditando em qualquer um que chega e fala assim, eu vou te ajudar, né, mas é o sonho, é muita gente brincando com o sonho, isso aqui é muito sério, né, então assim, eu tava descrente, tava tranquilo, eu ia gravar um DVD acústico esse ano, né, no começo do ano, uma coisa muito simples, regravações, Zezé, que eu amo pra caramba, Leandro Leonardo, né, Bruno e Marrone então, que eu sou fã demais, e aí acabou que topei com o meu atual empresário, que é o Marcos, aí ele, eu tinha uma empresa aqui em Goiânia, né, que eu era sócio, que era de hospedagem, Airbnb, é, e aí eu sempre fui empreendedor, tá, gente, eu vou contar um pouquinho mais do lado empreendedor da BPCs, e aí o que aconteceu, nisso, ele foi ser meu hóspede, e ele tava sem ninguém pra acompanhar ele, pra ir pra balada, porque o amigo dele tinha deixado ele na mão, que eu trouxe ele pra Goiânia, então ele falou, cara, você não topa comigo não, cara, só pra eu não ficar sozinho, deslocado e tal, e eu falei, cara, topo, bora, vamos lá, fazer companhia pra você, e aí chegando lá, eu fiz uma participação com uma dupla, e aí ele, rapaz, porque você não me falou que você cantava, cara, eu falei, pois é, cara, eu canto e tal, e aí foi a hora que começou a desenvolver aquela, né, aquele interesse, falou, não, cara, eu tenho interesse em empresariar, eu quero entrar num projeto, tal, 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 e aí juntamente com o Marcos, ele agregou mais duas pessoas, mais dois sócios, nós somos, né, uma empresa de fato, que acreditaram no sonho, e eu falei pro Marcos, Marcos, vamos gravar o DVD acústico, ele, não, não vou gravar o DVD acústico, não, se o meu negócio aqui é bem feito, então nós vamos fazer um negócio do Morra do Rádio, eu falei, então vamos embora, e aí veio, 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 e aí na seleção das músicas, foi engraçado que a Loimbira, ela não era uma música que iria entrar no repertório, ela tava assim, a gente gostou muito dela, né, ouvimos os compositores do Sandro Neto, o Greg e o Matheus, né, que são os compositores da música, eu apaixonei na música, mas você sabe quando você fala assim, cara, a Loimbira, mas o povo vai saber o que é o Embira? Só quem mora no Goiás sabe o que é o Embira. A gente sabe o que é o Embira, por isso, e esse nome pega! Pega, né, tipo, o Embira, aí, cara, vambora, aí nós fomos pra Fortaleza pra procurar mais músicas pra gravar, eu tava ouvindo o Brasil todo, comecei a ouvir muito compositor, e a gente pegou o avião aqui e foi pra Fortaleza, chegamos lá, távamos na casa de um amigo nosso, e aí nessa casa, a gente tava mostrando as músicas que não entrariam no DVD, quando mostramos a Loimbira, o pessoal tava cantando na segunda vez, que repetiu o refrão, tava cantando o refrão, aí quando a gente terminou, falou assim, cara, essa música não vai entrar, aí, mas gente, umas 10 pessoas, como essa música não vai entrar? Essa música é muito boa, mas o que é o Embira? É uma cachaça? É uma mulher? O que é o Embira? Aí o pessoal, aí o meu empresário foi do teu estalão, falou assim, essa música não sai não, essa música vai entrar. E aí foi na hora que a gente começou a ter a crença, né, porque gera curiosidade, e quem não conhece o que que é o Embira, vai começar a despertar curiosidade pra saber o que que é o Embira. E aí qual que foi a nossa missão? Cara, tem um ano que eu tô morando no Goiás, eu tô apaixonado pelo Goiás, eu falo pra você que eu não mudo aqui tão cedo. Como piqui? Como piqui demais, arroz com piqui, frango com piqui, eu tô comendo. Ó, eu apaixonei no tal do piqui, e dizem que é difícil, né? Dizem que é difícil apaixonar no piqui, né? E aí eu falei, porque é forte? Eu falei, não, que forte, amiga, eu como pimenta. É, lá a gente tem a muqueca, é base de pimenta. Então, assim, e aí quando decidimos gravar essa música, eu falei, vamos levar o Goiás pro Brasil, né? Mais do que já é conhecido o Goiás, eu falei, não, não, vamos firmar o Goiás agora com uma gíria goiana, e todo mundo vai conhecer o que que é o Embira, e todo mundo vai se chamar de Embira daqui pra frente, e é o que tá acontecendo. Então, assim, gente de outros estados, São Paulo, aderiram à ideia da Embira, gente do Mato Grosso, aderiram à ideia da Embira, do Espírito Santo, ô, o Embira, já me chamam de Embira, então, assim, começou... Vai pegar, né, Embira não é uma coisa muito legal, não. Não, Embira é problema, né, Embira é problema. Mas aí você começa a tratar, a música, ela trata, ela retrata um jeito carinhoso, Alô, Embira, calma, por favor, não desliga ainda, o cara pedindo com carinho, né, gente? É pedindo com carinho, e aí a Embira começa a ser carinhosa, começa a ser um negocinho, né, mais gostosinho, um apelido carinhoso, né? Não, e assim, Embira pra gente aqui de Goiás é tão comum, que aí você fala assim, Embira, falando, ah, que a cara é Embira demais, não quer mexer com aquilo lá, não, não é? É aí, ó, tá vendo? Eu já mexi com a Embira geral agora, agora a Embira tem várias, várias, várias formas de ser interpretada. Tem, você tem Embira pra relacionamento, você tem Embira pra negócios, tem Embira pra filmagem, pra repórter, pra jornalista, pra tudo. Vamos continuar o papo aqui, que é só a tradução, porque a gente também tem muita gente de São Paulo, que assiste o Talk Nation e vai ficar perdido. Essa galera de São Paulo, que eu gosto demais da conta, inclusive, estive lá recentemente, agora a gente faz até show, mas esse show não é alocado, vai ser no mar de São Paulo. Ó, vocês estão convidados pro show dele no Cruzeiro, né? É, nós vamos fazer um Cruzeiro, agora Tiago Meirelles On Board, primeira edição, que vai acontecer agora dia 27, 28, 29, 30, não, eu vou consertar. Do dia 27 até o dia 1, eu tô no mar fazendo, levando o nosso show, o Tiago Meirelles On Board, cara, especialmente pra uma galera já, que já esgotou, né? Na verdade, tá esgotado esse Cruzeiro e agora, depois, nós vamos abrir vaga pro próximo, que é em janeiro agora, nós vamos passar com exclusividade pro Talk Nation aqui, pra vocês ficarem ligadinhos aí, viu? É, nesse, infelizmente, não vai dar, né? E vamos falar mais um pouquinho dessa seleção de músicas que você colocou pra esse trabalho novo, Tiago? Como foram escolhidas essas músicas? O que, assim, qual é a história por trás de cada música que você escolheu? Porque você saiu do Brasil pesquisando música pro seu trabalho, e, assim, cada música traz o quê, assim, pra você como artista, pra você que passou uma fase, né, parado, fazendo outras coisas? Porque o artista hoje, ele, pra carreira, ele é assim, ele começa a carreira, mas, geralmente, ele até chegar a um certo ponto, todo mundo que tá na carreira artística sabe que a gente faz outras coisas, tem outras profissões, e você ficou parado e voltou com uma oportunidade que foi uma saída, tá vendo, né? Gerou a partir de uma saída, e você escolheu as músicas de que forma? Mais emocional, mais pro mercado mesmo, pra vender? Você poderia contar um pouquinho? Ó, é assim, eu parei, foi até bom você ter citado isso, eu parei quatro anos de cantar, né, 2017 até 2021, eu tava 100% parado, e por conta de uma depressão crônica que eu tive, né, eu tive um problema de saúde muito grave, na qual não foi nada legal, a gente acha, muita gente acha que depressão é brincadeira, depressão é frescura, mas quem tem parente, quem conhece, amigo, que trate, cuide, porque eu quase fui. Mas nisso eu saí do Espírito Santo, fui pra São Paulo, né, investi em outras coisas, pra tentar tirar um pouco, né, porque eu era muito sobrecarregado na música, era eu que produzia, era eu que cantava, era eu que dirigia a banda, era eu que fazia tudo, então sobrecarreguei, estafei e não consegui dar continuidade naquilo, por conta disso, porque você cai na mão de pessoas que você acha que vão te fazer andar, e aí as pessoas travam suas pernas, né, o empresário, ele só pensa muito no dinheiro, ele não acredita no seu sonho, é diferente do que tá acontecendo agora, né, é muito diferente, acho que a conexão mental e espiritual que eu tenho com os meus sócios hoje são maravilhosas. Isso é muito bom, né, essa coisa que veio, você teve uma lição, uma lição que a maioria que tá aí, que assiste Talk Nation também, a gente tem muitos artistas que às vezes tá passando por isso, ou passou, ou tá desacreditado, vamos escutar aqui um pouquinho mais, né, É, então assim, quando você, é aquela questão, né, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. E depois que eu tive a depressão, eu passei por alguns cursos e tal, pra entender mais um pouco sobre a mente, que eu acho muito importante a gente entender isso aqui, ó. Inclusive em alguns podcasts que eu participo, hoje eu sou um cara totalmente diferente do que eu era 4 anos, 5 anos atrás, né, na verdade 6 anos atrás, completou que eu tive a depressão. Hoje eu aprendi que quando você domina a sua mente, você domina o mundo. E tá tudo aqui dentro, cara, tá tudo aqui dentro. Então se você sabe pra onde você quer chegar, onde você quer chegar, não pega qualquer atalho, você tem que saber onde você tá entrando. Antes de você assinar contrato, você tem que ler tudo. O artista, ele tem que ter ciência de que ele é uma empresa. Então hoje eu penso muito nisso. Então voltando só pra vocês entenderem. Então eu passei 4 anos parado, voltei com uma música no comecinho de 2021, gravada, mas sem fazer show, com Humberto e Ronaldo, que a música fiquei sem assunto, a música andou legal, eu retornei de São Paulo pro Espírito Santo e lá em São Paulo eu tinha franquias de escola de inglês. Então sempre foi uma paixão também, eu sempre fui vendedor, eu falo que eu sempre fui vendedor. Quem fez jornalismo faz qualquer coisa, eu já vi. Faz, amigo. Ó, vou falar pra você. Eu vendia com força curso de inglês nessa época, gostava. É, e aí eu fui mexendo com escola de inglês e fiquei durante 4 anos, esses 4 anos que eu fiquei parado em São Paulo, que eu mudei de Espírito Santo pra São Paulo, foi onde eu investi nessa questão do empreendedorismo, aprender mais. E aí quando você aprende que você, cantor, é um CNPJ, amigo, a cabeça começa a virar a chavinha. E hoje a gente vê isso, o mercado da música não é só diversão. Você não canta só por hobby, só por amor. Você tem que entender que você é uma empresa, você gera emprego pra famílias, você gera sustento pra famílias e principalmente você gera a questão do faturamento, a questão... É uma empresa, é um CNPJ. Se você entender isso, sua carreira vai andar. Igual a minha tá andando hoje, graças a Deus. Então assim, nisso, trazendo essa questão, né, que eu passei esse tempo todo fora e tal, quando eu cheguei em Goiânia, quando aconteceu tudo isso, a gente analisa e vê e fala assim, ô, agora tá no momento certo. A gente tá vibrando na mesma energia, né? E aí as coisas vieram acontecendo, a gente gravou. A identidade desse DVD, eu falei que eu queria a minha identidade. O que o Tiago sempre cantou. Eu tive um disco lá atrás, né, que vocês podem até mostrar depois, que se chama O Romântico de Sempre. Porque eu sempre escrevia as minhas próprias músicas. Hoje eu abri mais a cabeça também, comecei a ouvir outros compositores, a gente trouxe música de outros compositores. Nesse DVD tem uma música minha, e só em especial uma música minha, né? Mas, assim, a seleção desse repertório foi feita pelo Marcos, que é meu empresário, que tava com a ouvida muito mais apurada que eu. Só que tudo que ele trazia pra mim, eu olhava e falava, essa é a minha verdade, vamos gravar isso. Que eu acho que é importante a gente pensar em gravar o que a gente ama, o que a gente acredita. Então, nessa verdade que a gente trouxe, as músicas falam muito de sentimento, de amor, de carinho, né? Falam daquela relação que não dá certo pro cara do outro, mas vocês estão sempre enrolados. Então, a gente tá sempre trazendo músicas com verdades, né? Não só a minha verdade, mas a verdade que toca o coração de quem ouve. Nossa, isso é muito legal, assim, saber e conhecer essa história. Já tô aqui, ó, apaixonada por assistir essa entrevista que a gente tá fazendo e ouvir todas as músicas. Então, vamos continuar. Não, então, e aí o que acontece é o seguinte, uma música em específico que chamou a atenção, que foi a Loimbira desse projeto, mas tem música gravada também com o João Neto Frederico que se chama Problema dos Grandes. E a música é um problema muito grande, cara. Eu falo pra você que eu não esperava que o João Neto Frederico ia participar desse DVD. A gente fez o convite, o Gêner, na verdade, o Gêner Mello, meu produtor musical, ele fez o convite pro João Neto e a gente mandava a música. Ele, não, essa daqui não, essa daqui não. E o João Neto que trouxe a música, ele falou, olha, ouve essa música aqui, só que eu já tinha ouvido essa música. Eu já tinha ouvido essa música e lá atrás, eu tinha mostrado pro meu empresário pra falar, não, essa música não é muito boa, não. Eu falei, cara, deixa eu botar a voz nela. Porque assim, chegava a música pra gente que só depois que eu colocava a voz que sentia, você falava assim, não, essa música realmente ela vai, essa música é boa. E aí foi onde aconteceu o Problema dos Grandes chegar pra gente de novo através do João Neto, né, composição do Juan Marques e Vinícius, do Matheus, esqueci o som, Matheus Costa. E aí chegou pra gente, eu falei, ô, essa música aqui é boa, eu vou gravar a voz. Aí botei a voz nela e aí meu empresário ficou, não, essa aqui é essa. Vamos gravar essa aqui, então, o João Neto e o Federico. E aí gravamos com o João Neto e o Federico, o Juan Marques e o Vinícius e também tem o meu irmãozinho, meu padrinho aqui dentro do Goiás, que é o João Amplificado, né, que gravou também a lataria amassada, que fala do, aquele cara, aquele seu amigo, que você tem um amigo ou uma amiga, né, que não tem a lataria muito ajeitada, mas que passa o rodo em geral, essa é a música mais cômica do DVD. Gente, todo mundo tem um amigo assim, né? Dá barriguinho de cerveja, né? Agora eu tô barrigudinho, eu tô barrigudinho ainda, tô secando, amigo, tô secando. Papai, ano que vem, vem traçadinho. Gente, agora vamos, quase finalizando a nossa entrevista e vamos contar mais. E vamos falar um pouquinho de quem é o Tiago Meirelles. Vamos entrar na vida pessoal, que o povo aqui do Talk News gosta de uma fofoquinha. E esses olhos verdes, tem dono? Tem, tem dono. Muito bem casado. Dois bacuri, um na barriga e um de dois aninhos, né? O Matheus e o Benício estão a caminho agora, minha esposa está grávida de seis meses, né? Eu, nós estamos há seis anos casados. Aí tem a música, né, Entre Vidas e Brigas, né? Igual a gente gravou agora, a Reconquista Ela, que é uma música que eu te falei, que está no DVD. Essa música, a gente separa, voltou, mas assim, graças a Deus a gente está bem, hoje está com a família construída aqui em Goiânia, morando nesse lugar maravilhoso, que eu acho que, como eu falei, não muda aqui tão cedo, viu? Estou apaixonado. Ah, e assim, e o mais legal aqui é que a gente, a minha família, lá no Espírito Santo, né, dá muita força para a gente ficar por aqui mesmo, porque realmente, cara, a gente vê que aqui funciona tudo, aqui a máquina gira para o sertanejo e é muito importante a gente estar aqui em Goiânia. E a qualidade de vida, né, para criar as crianças, os parques, tudo é bom, onde você está morando aqui, e é excelente. Segurança, gente. Assim, eu sou capixaba, levanto a bandeira do meu estado, mas eu falo que, acho que o principal ponto que me chamou a atenção em Goiânia, pelo menos onde eu moro, é questão de segurança. Três horas da manhã, eu já vim a pé, já saio a pé, vou ali, compro ali. O que eu mais gosto na minha casa aqui, que é que na frente da minha casa tem pizzaria, tem um dog que funciona 24 horas, amigo, lá não tinha isso não. Queria comer um negocinho de madrugada, dava aquela fome, ele tinha um dogzinho, agora tem um dogzinho aqui na porta de casa, né? O Goiânia tem tudo, gente, não é falando, tem tudo mesmo. Um dia eu fui em Brasília, passei fome, porque lá não fica aberto, como fala, distribuidor, essas coisas, não tem. E aqui tem tudo, 24 horas. Tem até arroz, 24 horas, feijão, se você quiser comer no... Se embora. Olha aí, está vendo? Eu não conheci esse aí não. Se embora 24 horas. Aí, eu se embora, vou lá, eu vou lá comer qualquer dia desse. Está fazendo aqui, está na hora de soltar o cascai aí, amigo, igual já fez um merchan aqui, se eu for aí, eu vou cobrar, viu? Vai mesmo. Gente, então vamos falar, vamos nos despedindo dessa entrevista com o Tiago. Foi muito bom o papo, muito agradável. Estou muito satisfeita de ter conversado com você, ouvido sua história. E é sempre bom a gente contar sonhos, contar histórias, né? E saber também dos perrengues, das conquistas. Isso faz a diferença no mundo da música e no mundo em geral. Uma coisa que o Tiago deixou aqui muito, assim, que é a coisa que eu sempre bato na tecla e falo bastante, que é sobre o CNPJ do artista, que o artista precisa entender que ele não é um artista, ele é um produto. E quando você entende isso, sua carreira realmente deslancha. Foi muito bom ouvir isso. Muito obrigada. Deixa eu só complementar o negócio que você falou e que eu acho que é muito certo. Aí, muitos vão me chamar de hipócrita, porque eu sou um cara muito polêmico nas coisas que eu falo. Vocês já viram que eu sou muito sincero, né? É pau, pau, pedra é pedra. Uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte, quando o artista tem um empresário, a primeira coisa que ele tem que pensar na cabeça dele é não sentar em cima do salário que ele ganha. Eu não tenho salário. Eu estou abrindo agora um jogo bem pessoal. Eu não tenho salário fixo, eu não tenho... Hoje eu vivo do que eu produzo, sabe? Então, assim, isso é importante. Por quê? O artista, quando ele senta no salário, ele vai ficar em casa. Cara, eu trabalho todos os dias, de oito da manhã até vinte e três horas, é reunião, eu entro, eu dou entrevista, eu falo, eu vou atrás, eu futuco. O artista, ele tem que entender que a carreira é dele. O empresário só está ali para ajudar a empurrar, mas se ele não trabalhar, não vai para frente. Não vai. Você tem casos e casos aí, eu conheço um monte de casos aí que hoje... Sabe por que acaba? Você já percebeu, ô Vânia, que acabou aquele montoeira de investidor que tinha no mercado de música sertaneja? Você percebeu isso? Percebi já tem um tempo, porque assim, o dinheiro hoje ele tem um valor muito maior do que tinha antes da pandemia. E outra coisa, para dar certo, para fazer sucesso, não depende só do artista e não depende só do empresário, depende do grupo. É isso aí. Mas sabe por que sumiu o estande de investidor no mercado hoje? É que hoje tem muitos artistas que têm talento absurdo que não encontram investidor. vou te falar o porquê. Por causa de artistas que pisaram na bola, pisaram no tomate, sentaram lá atrás, entendeu? Na carreira dele, achando que ia cair o dinheiro do céu, torraram o dinheiro do investidor em casa, apartamento. E carro, carro, é só carro. Carro, carro, carro de luxo. Eu não tenho essa ambição por ter um carro de um milhão, dois milhão de reais. Se vier a benção de Deus, amém, eu agradeço. Mas assim, hoje, o mais importante é o artista entender que depende dele. E para esses investidores voltarem para o mercado, tem que ter artista com essa mentalidade, entendeu? E precisa a gente falar mais sobre isso, porque é importante, é importante para toda a cadeia, é importante para mim que estou aqui fazendo entrevista, que estou aqui mostrando, porque isso gera muitas coisas, gera promoção de sonhos, gera emprego, gera inúmeras coisas. Então, assim, entender que a carreira artística, ela é um comércio, e um comércio que ela tem que ser muito maior da parte de quem está sendo patrocinado e não do patrocinador, isso, as coisas funcionam, não é assim? É assim mesmo, se tiver essa mentalidade que nós estamos conversando aqui, cara, o artista, ele vai ter o investidor, ele vai conseguir achar o investidor, é questão da humildade, de botar, abaixar a cabecinha, saber onde você está, subir um pouquinho, cara, mantém o pé no chão que você não é ninguém ainda, você entendeu? Hoje eu entendo muito isso, e às vezes o pessoal fala assim, aconteceu esses dias em Brasília, uma situação, cheguei num lugar onde eu estava sendo super conhecido, porque Brasília, a gente está macetando a música com força lá, e aí quando eu cheguei lá, cara, o pessoal tudo me conhecia assim, e eu, Thiago, Thiago Meirelli, Thiago Meirelli, falei, gente, quem que eu sou? Não sou ninguém, cara, estou aqui, vim participar do aniversário, era o aniversário de uma grande amiga chamada Ney MPB, ela era da rádio lá de Brasília, e eu cheguei lá, todo mundo me conhecia, todo mundo me tirou a foto, posso sentar do seu lado, posso tirar uma foto com você? Cara, gente, fica à vontade, eu estou aqui, o artista, quando ele entende, a mentalidade dele muda, tudo que a gente estava conversando, cara, ó, flui, e outra coisa, me siga para mais dicas, viu? Me siga também para mais dicas, vamos dar dicas aqui, eu e o Thiago, de como ser melhor a cada dia, no que você está fazendo aí, estamos, né? Tem que ser gestor, o artista, ele é o gestor da carreira dele, entendeu? Tem a questão de divisão, você tem que delegar, mas você é o principal, você é o produto, eu sou, hoje sou um produto, mas além de ser um produto, eu sou uma empresa, eu sou um sócio, e esse sócio aqui tem que ralar, ele tem que ter rotina, então, hoje eu entendo isso, demais da conta. Então, até!